É igual esse senhor, indignado com a demora por uma solução, um idoso arregaçou as mangas e começou a capinar um terreno. Ele e a esposa, também idosa, são vizinhos deste terreno. Cadê a imagem aí do terreno? Olha só o mato, o tamanho que tá. Tá alto, hein? Meu Deus do céu! O mato tá enorme! Eles já reclamaram, pediram ajuda para a prefeitura, mas não conseguiram nada. Então, o senhor de 80 anos decidiu fazer sozinho. Olha só ele sentado, coitado aí, tentando cortar o mato, capinar. Já não tem aquela força física de antigamente, né? 80 anos, gente! Será que ninguém vai fazer nada? Cadê o dono, o proprietário desse imóvel, primeiramente, né? Poxa, vê essa situação aí, paga alguém para capinar lá, para roçar, né? Nesse caso aí, vai com um trator lá, eu acho que é até mais fácil. E cabe ao município também dar uma atenção especial. Ah, tá chovendo, a gente entende. O mato cresce muito rápido. Tem algum tipo de mato que cresce 5 centímetros por dia. Mas tem que dar uma atenção especial, botar a fiscalização aí e atender mais rápido os pedidos da população. Mas, de início, eu peço a colaboração dos proprietários de imóveis que estão se valorizando. A pessoa tem um terreno lá que não está sendo utilizado para nenhuma construção, mas aqui ou ali não parou, o preço dele não parou no tempo. Está indo, só valorizando. E deu uma subida os imóveis agora, né? E aí, a pessoa tem que colocar um valor aí, semestral, pelo menos, a cada 6 meses, ir lá e roçar. Eu acho que já está bom, né? A cada 6 meses. E, principalmente, nesse período que choveu mais intensamente aí, né? Disponibilizar alguém para dar aquela limpada. Porque mesmo a pessoa não ocupando o imóvel, né? É a política da boa vizinhança, se não, ó, transtorno aí para o senhor. Porque, imagina, é mosquito, né? É bicho que pode surgir lá. Então, cada um tem que fazer a sua parte. Bom, o caso vai ser enviado para o setor de fiscalização da Prefeitura. E aí, o pessoal, vou contar com a ajuda aí e rapidinho lá para resolver essa situação. Tem que ser antes do senhorzinho terminar a capinada, né? Quem está com toda dificuldade aí, senhor, se poupe aí, vamos pegar no pé aqui do município e do dono aí do imóvel. Cuidado, não faça esforço aí, porque, né, dependendo da idade, né? Isso daí acaba prejudicando, mas que dá raiva dar, né? Fez mais esse trechinho aí para realmente mandar para a gente aí para mostrar indignação por parte da população.